Sejam bem-vindos. Mostro para vocês um vídeo de minha autoria, gravado em dezembro de 2018, na cidade de Aparecida, São Paulo. Nesse vídeo eu mostro um belo Macopolo Paradiso Geração 4 1150, seu chassi é o Scania K713CL, da empresa Lima Turismo, da cidade de Nepomuceno, Minas Gerais. É um vídeo curto que fiz na época, dá mais ou menos uns 5 anos atrás. Eu fiz algumas filmagens de outros ônibus e estarei compartilhando com vocês aqui no canal e na página. Gostaram desse vídeo? Um vídeo simples, mas recordando um belo ônibus. Então se gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça de ser um seguidor na página e ser inscrito no canal do YouTube para estar sempre atualizado. Um belo ônibus que merece ser lembrado aqui no canal e na página. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.